E uma nova lei federal vai garantir um auxílio aluguel para mulheres vítimas de violência doméstica. E os números preocupam realmente. Em 2022, foram mais de 1.300 feminicídios no país. Em Belo Horizonte, a Prefeitura já garante o aluguel para mulheres que querem deixar a moradia onde sofrem abusos. Mãe de cinco filhos, esta mulher foi vítima de violência doméstica por parte de seu ex-companheiro. Na época, ela estava grávida da última criança. Eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida e ele me empurrou. E eu sofria muita violência psicológica. Foi quando, depois do empurrão, eu decidi fazer a medida protetiva, principalmente pelo momento que eu estava vivendo. Há três anos, ela está sob medida protetiva e protegida pela Lei Maria da Penha. Mas, temendo novas ameaças, teve que se mudar de casa. Para isso, conta com o auxílio de 500 reais que vem do programa Morada Segura da Prefeitura de Belo Horizonte. Ela é uma das 17 mulheres atendidas atualmente pelo programa. Esse é o meu foco. Alimentar os meus filhos, saberem que eles vão estar bem. E, essa semana, por exemplo, eu estou trabalhando de babá de cachorro. Então, apareceu, eu faço. Eu não tenho problema com isso. Eu tenho até um sétimo período de direito. Fiz um ano de administração. Mas, isso, para mim, não impede de fazer qualquer coisa, para mim, alimentar os meus filhos. Por causa do trauma e da situação financeira difícil, a jovem mulher teve que buscar orientação psicológica nos centros e casas especializadas no atendimento a mulheres mantidas pela Prefeitura. Esta casa, no bairro Floresta, atende cerca de 75 mulheres por mês. O importante é a mulher saber que não é normal sofrer nenhum tipo de violência, que essa situação não pode ser naturalizada e que existem lugares onde ela pode procurar ajuda. Então, o ser uma bem-vinda funciona de 8 às 17 horas, de segunda à sexta-feira. Então, qualquer mulher, a partir de 18 anos, que mora em Belo Horizonte, pode chegar aqui no bem-vinda e ela será atendida. Não é necessário fazer denúncia, não é necessário fazer boletim de ocorrência. Aqui, ela vai ter uma equipe capacitada para fazer a escuta, sem nenhum tipo de julgamento, em sigilo e para ela ser orientada. Com base nas experiências de Minas e de outros estados, o governo federal sancionou o projeto de lei que institui em todo o país o auxílio aluguel para mulheres afastadas do lar em situação de vulnerabilidade social e econômica. E de acordo com a lei, o auxílio aluguel para as mulheres que são vítimas da violência doméstica deve ser concedido por um juiz. O governo federal ainda está estudando o valor do benefício. No Brasil, cinco mulheres são espancadas a cada dois minutos. Em Minas, mais de 80% dos casos, o responsável é o marido, o namorado ou o ex-parceiro. Eles também se aproveitam da dependência financeira da vítima. Em Minas, a cada dois dias, uma mulher morre vítima da violência doméstica. Em 50% dos crimes, foram usados canivetes, facas e tesouras. A lei Maria da Penha estabelece que, no caso, é considerado violência doméstica e familiar se tiver algum vínculo, vamos pensar assim, afetivo do agressor com a mulher. Então, em vários casos, são os companheiros, namorados, ex-companheiros, mas também pode acontecer de ser o filho, um irmão. Então, na dúvida, é importante que essa mulher busque ajuda e procure um desses serviços para ter orientação. A nova lei inclui o auxílio-aluguel no rol das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha. Também poderá ajudar a combater essa triste realidade e a diminuir as estatísticas de feminicídios no país. A avaliação é desta pesquisadora. A gente recebe essa notícia com muita felicidade, entendendo que, quanto mais mecanismos nós tivermos, mecanismos efetivos, a partir da garantia de direitos e de políticas públicas para as mulheres em situação de violência, mais benefícios e maiores condições essas mulheres vão ter de sair das situações de violência, e de que esse ciclo de violência doméstica seja rompido. Então, vamos lá.